Música Olá, como vai? Muito bom dia pra você. Só o enfrentamento, o centro de enfrentamento da dengue, no bairro Vargem, Patos de Minas, que recebeu cerca de 211 pessoas com sintomas de doença por dia. Porém, há quem enfrente uma longa espera até ser atendido. Nessa segunda-feira teve paciente que esperou por mais de 4 horas de fila. Veja mais o 30 minutos desta terça-feira, 8 de março. Mais demora. Criança de 5 anos sofre há um ano a espera de autorização por cirurgia em Patos de Minas. Família se mobiliza para arrecadar dinheiro e pagar cirurgia de coração para adolescente de 15 anos. Mais reclamações de sujeira e matagal em lotes em Patos de Minas. E sindicato cancela festa do fazendeiro em Lagamar. Março ganha cor lilás para alertar sobre o câncer de útero. Alguns hábitos colaboram para o desenvolvimento da doença. As mulheres também devem ficar atentas aos exames para diagnóstico precoce desse tipo de câncer. Escolhido como um momento de atenção especial à saúde da mulher, o mês de março marca a conscientização sobre a prevenção do câncer do colo uterino, o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina brasileira, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. O Março Lilás é responsável pelo câncer do colo do útero, que já foi uma doença de extrema importância e que hoje, graças a Deus, a todas essas medidas que nós temos preventivas do câncer do colo do útero, ele está reduzindo. Então o câncer do colo do útero é uma doença grave e que a gente consegue prevenir. Existem possíveis agravantes para o risco de desenvolver a doença, sendo alguns tabagismo, índice precoce de atividade sexual, relações sexuais desprotegidas, múltiplos parceiros, entre outros. O ginecologista Flávio Rocha Gil explica que a mulher deve iniciar os exames para diagnosticar a doença a partir dos 24 anos. E além disso, há também a vacina contra o HPV, que protege a mulher do câncer do colo uterino. No exame de coleta do material do colo do útero, a mulher precisa estar com vida sexual ativa e o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 24 anos de idade. Então, e se você tiver dois exames consecutivos, sadios, você pode fazer esse exame até a cada três anos. O câncer do colo do útero, ele é provocado pelo vírus HPV e ao longo dos anos, essa vacina foi desenvolvida e está à disposição de todas as mulheres, de todos os meninos também, inclusive, têm disponibilidade da vacina nos postes de saúde. De acordo com especialistas, esse tipo de câncer se desenvolve a partir do crescimento anormal das células do colo uterino, que tem a anatomia presente no canal vaginal. Com o crescimento lento, pode levar até 10 anos da fase inicial até a invasão. É um câncer bem lento. A maioria dos tumores são lentos. E são poucos que você consegue definir as lesões pré-clínicas. Ou seja, antes dele virar câncer, você tem um exame para mostrar todos esses estágios. Então, no exame de Papa Nicolau, na prevenção, você consegue ver a lesão de baixo grau e tem as lesões de alto grau, que são lesões que têm uma tendência a desenvolver alcance com mais facilidade. O diagnóstico precoce da doença aumenta as chances de cura da mulher. Com o crescimento dos recursos para a prevenção, a doença passou a ser menos perigosa para a saúde das mulheres. No entanto, não é motivo para baixar a guarda e descuidar dos perigos que ela pode trazer. Então, se você consegue essa informação prévia, você faz um tratamento. São vários os tratamentos que são possíveis de ser feitos. E a mulher não vai ter o câncer do colo do útero. A seguir aqui no 30 Minutos, o prazo para inscrições no FIES começa aí com mudanças. Mais reclamações de sujeira em Matagal, em Lotes, em Patos de Minas. Começaram hoje as inscrições para estudantes participarem do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mas olha só, atenção ao prazo. O cadastro deve ser feito até a próxima sexta-feira. Uma das mudanças, chamada de FIES Social, é que 50% da oferta será reservada para estudantes inscritos no Cade Único, que poderão financiar até 100% dos estudos no ensino superior. Outra mudança é sobre as escolhas dos cursos. Antes, o candidato precisava escolher cursos do mesmo grupamento de áreas. Mas agora tem três opções de cursos de diferentes grupos de áreas do conhecimento. Os candidatos devem se inscrever pela internet no site acessounico.mec.gov.br barra FIES até a próxima sexta-feira. O resultado será divulgado no dia 21 de março. São ofertadas 112.168 vagas em instituições privadas do ensino superior, com avaliação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O Mato Alto e a sujeira em terrenos em vários bairros de Patos de Minas continuam representando problemas para quem mora próximo a esses locais. Olha, o apelo é para endurecer as fiscalizações e condições para quem descumpre a determinação de manutenção dos locos. Chega ao fim o período chuvoso, mas o Mato Alto em diversos pontos da cidade continua sendo um problema. Desta vez, os lotes particulares são os que mais estão causando insatisfação. Por se tratar de um bairro recente, o Campos Elísios possui vários lotes ainda vazios em praticamente todas as ruas. E na maioria deles, o mato ultrapassa os dois metros de altura. No bairro Eldorado, no fim da rua Muriaé, a falta de limpeza já está incomodando os moradores do prédio ao lado. E na rua Major Gote, em frente ao parque de exposições, dois quarteirões que geralmente são usados para eventos ou para montagens de parques e circos também têm gerado problemas. De acordo com os moradores, o local só recebe manutenção quando o espaço é alugado ou em épocas festivas. Esses são apenas alguns dos vários locais por toda a cidade que estão preocupando a população. Diversos são os problemas causados pela situação. Animais peçonhentos, como cobras, ratos e escorpiões, são vistos com maior frequência. A visibilidade do trânsito é comprometida e em alguns desses locais é possível encontrar lixo por toda a parte, facilitando a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os moradores entraram em contato com a nossa equipe para que fôssemos até esses pontos e mostrássemos a situação e a falta de atenção dos donos com esses lotes, que por mais que não sejam responsabilidade da prefeitura, precisam ser fiscalizados pela mesma. Pois é, em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que devido à grande demanda, os fiscais estão atendendo às denúncias que são recebidas na ouvidoria. Diz também que donos de lotes da rua Círio Gomes, do bairro Eldorado, foram notificados. Os dos bairros Campos Elíseos estão sendo notificados e os próximos ao parque de exposições foram, inclusive, multados no final do ano de 2023. Depois do intervalo, o apelo por doação de sangue para jovem com leucemia. E ainda, a família se mobiliza para arrecadar dinheiro e pagar cirurgia de coração para adolescentes de 15 anos e criança de 5 anos sofre há um ano a espera de autorização para cirurgia em Patos de Minas. Nós vamos mostrar agora a luta de uma patência contra a leucemia. Com o tratamento de quimioterapia, ela vai precisar de doações de sangue de qualquer tipo. Natália Barbosa dos Santos, de 31 anos, foi diagnosticada com leucemia aguda. Nesta semana, ela inicia o tratamento de quimioterapia e precisa de doação de sangue. Ao meu lado está a irmã dela, Juliette Barbosa. Juliette, conta para a gente como está sendo toda essa situação. Está sendo uma situação muito difícil, né? A gente conta com a ajuda de toda a população com a doação de sangue. E a Natália, ela foi diagnosticada na última semana. Como foi esse diagnóstico? Ela procurou o hospital? Ela sentiu alguma coisa? Ela estava sentindo fraqueza, cansaço. E ela fez o exame na segunda, um exame simples de sangue, né? Para ver como é que estava a saúde. E na quarta-feira, ela descobriu que ela estava com essa doença. Até então, ela estava achando que estava com dengue devido às fraquezas, mal-estar. Entendi. Então, vocês precisam da doação de sangue, qualquer tipo de sangue. As pessoas podem procurar o Hemocentro e doar. Isso. A gente pede, né? Toda a população e conta com todos. Quem puder, né? Estar ajudando. A gente fica muito grato. Obrigado. Gustavo Rubim, para o jornalismo da NTV. As doações para ajudar a Natália podem ser feitas no centro de Patos de Minas, que fica na Roma, Jorgote, 1125, ao lado do Hospital Regional, Antônio Ginas. Cansados de esperar por procedimento na rede pública, a família de uma adolescente de 15 anos de Patos de Minas resolveu fazer campanha para arrecadar dinheiro. O garoto precisa fazer com urgência uma cirurgia de coração. João Vitor tem 15 anos e há pelo menos 3 sofre de ataque cardíaco supraventricular. Andréia Aparecida é a mãe do garoto e conta que tudo mudou a partir dos inícios dos ataques do filho. Eu tenho medo de deixar ele sair. Até na escola eu tenho medo dele ficar aí na escola. Chega lá e passa mal, eles me ligam, eu tenho que vir correndo. Começou aqui em casa mesmo, quando eu estava correndo aqui. Estava acelerado e eu cheguei ali na minha mãe e perguntei se era normal mesmo, mas ela falou que não era. A última crise de João Vitor aconteceu na última semana de fevereiro. A mãe conta que desta vez a equipe de socorro teve mais dificuldades para desacelerar o coração de João Vitor, que corre contra o tempo para realizar logo a cirurgia. Eu fiquei morrendo de medo porque foi três tentativas para desacelerar o coração dele. Custou desacelerar. Eu fiquei muito com medo mesmo. Na verdade, você sabe, está sendo muito difícil. O coração fica acelerado, eu fico com dor de cabeça, dor na garganta, às vezes sinto dor no coração. A cirurgia na rede privada custa cerca de 36 mil reais. Para arrecadar a quantia, em prol de João Vitor, a família realizará um show de prêmios no dia 28 de abril, a partir das 13 horas, no Barracão do Alvorada. Serão sorteados dois prêmios de 200 reais em dinheiro, um micro-ondas, uma fritadeira elétrica, uma churrasqueira pré-moldada e uma TV de 32 polegadas. Para participar, a cartela de bingo custa 15 reais e pode ser comprada pelo WhatsApp 34-999-316954. Vai ter o almoço, quem puder ir para almoçar pode ir, que a gente vai estar lá. Viu, gente? Se vocês compram a cartela, não precisa estar presente. A gente liga para entregar o prêmio, porque ela é sorteada pelo computador. E o povo fica tranquilo que a gente entrega. Gente, vou falar aqui, porque quando eu saio para vender as cartelas, muita gente acha que é mentira, que eu estou tentando arcar de dinheiro, que não é para ajudar meu filho. Mas eu não tenho para de fazer isso. É para ajudar ele sim. Muita gente vira a cara, me olha para o olho ruim. Mas Deus está na frente. E eu vou conseguir, se Deus quiser. João Vitor espera voltar à rotina de antes e fazer as atividades corriqueiras para um garoto da idade. A mãe espera arrecadar cada centavo, ou pelo menos uma parte do valor, que devolverá a saúde para o filho. Eu deixei de andar de... andar não, jogar bola, jogar esportes praticamente. E sinto falta disso. Eu espero muito que tenha que ser bem rápido. A gente deseja melhoras para ele, né? E tem mais drama na saúde pública em Patos de Minas. Uma criança de 5 anos sofre há um ano na fila de espera por cirurgia de adenoide. A infância é um período único e especial do desenvolvimento humano, no qual a criança tem o direito de brincar e aprender. Entretanto, o Esther, de 5 anos de idade, enfrenta desafios nessa fase, devido ao seu problema causado pela adenoide. Para dormir, ela ronca demais, ela respira pela boca, ela amanhece cheia de secreção, escorrendo. Ela fala, vovó, eu não estou aguentando mais, que eu puxo o narizinho e desce tudo para a minha garganta, um gosto horrível. Você vê uma criança de 5 anos, ela sabe tudo o que ela está sentindo. E ela fala a verdade, eu estou junto, ela dorme comigo, né? Então, é muito triste para mim, eu ver minha neta passar por isso e eu ficar calada, sem poder fazer nada. Eu estou correndo atrás e vou conseguir, em nome de Jesus, porque eu não aguento ver ela ficar assim, eu sofro junto com ela. A família descobriu o problema há dois anos e desde então, eles aguardam pela cirurgia. Vem se arrastando há dois anos e eu agora já fui lá na Secretaria da Saúde, né? Estou indo direto no posto de saúde e tem 1.500 na fila. Isso aí não pode se arrastar mais, a menina não dorme de noite, está inflamado, está dando mau cheiro e a gente não pode mais deixar desse jeito. Se eu tivesse condições, eu pagaria cirurgia para ela, né? Mas eu não tenho condições. Gil, da avó de Esther, espera que o procedimento cirúrgico seja realizado com urgência, para que sua neta consiga ter uma boa qualidade de vida. Pelo que a gente teve que ir na NTV para ver se a gente consegue que a Secretaria da Saúde nos ajude, porque não pode continuar mais assim. A resposta da Prefeitura de Patos de Minas para o caso da Esther é que questões sobre cirurgia devem ser averiguadas na Unidade de Saúde ou Diretora de Regulação. Mas a família já fez isso, porém sem resposta de quando esse procedimento será realizado. O que a família quer é uma data, uma previsão de Esther ser submetida à cirurgia diante a todo esse sofrimento e essa demora para o atendimento. Daqui a pouco, a gente mostra que o sindicato cancela a festa do fazendeiro em Lagamar e pacientes reclamam da demora que pode durar até 4 horas para atendimento no centro de enfrentamento à dengue em Patos de Minas. Essa feira é dia de Mais Saúde ao vivo às 18 horas na tela da NTV. Tem de bala a conta o que será discutido hoje. Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira e você já sabe às 18 horas a gente se encontra aqui na tela da NTV. O programa de hoje está super especial. A gente vai falar sobre envelhecimento saudável, as técnicas e claro, em forma de prevenção também com o dermatologista o Dr. Júlio César. E agora eu pergunto para você como é que anda as suas noites de sono? Está dormindo bem? As técnicas, as novidades e tendências com a equipe da Anjos Colchões. Hoje eu te espero aqui na NTV às 18 horas canal 8.1 e através da internet. Não se esqueça, você é o nosso convidado. O Silicato dos Produtores Rurais de Lagamar anunciou o cancelamento da Festa do Fazendeiro em 2024. Na nota, a entidade diz que o parque de exposições da cidade não tem a estrutura mínima para a realização do evento. Há problemas elétricos, hidráulicos e estruturais como em banheiros e no asfalto do parque. O sindicato alega que não há tempo para as correções e nem dinheiro para promover as mudanças até setembro. Mês que seria realizado, portanto, a Festa do Fazendeiro lá em Lagamar. Com a epidemia de dengue, a explosão de casas em Patos de Minas na segunda-feira da semana passada foi aberto o centro de enfrentamento à dengue na rua Vereador João Pacheco no bairro Vazen. O local tem realizado uma média de 211 atendimentos por dia. A UPA e os postos de saúde têm recebido pessoas com sintomas de dengue, mas com a abertura do centro de enfrentamento no dia 4 de março em Patos de Minas, a maioria dos atendimentos tem sido concentrados no local. São realizados testes, ministrados medicamentos e soro. A estrutura e o número de profissionais para atender os doentes variam conforme a demanda, explica a prefeitura. Agora, tem 81 pessoas trabalhando no local. Em cinco dias de funcionamento do centro de enfrentamento à dengue em Patos de Minas, foram realizados 1.266 atendimentos médicos, uma média de 211 consultas por dia, de acordo com o município. Pessoas com sintomas de dengue que têm buscado atendimento no centro de enfrentamento reclamam da demora. Na noite desta segunda-feira, teve gente que enfrentou uma longa espera e ficou 4 horas na fila. O homem que prefere não ser identificado acompanhava a esposa com sintomas de dengue no centro de enfrentamento à doença em Patos de Minas na noite desta segunda-feira e reclama da demora no atendimento a quem precisa do serviço público. Sintomas de dengue, sintomas de vômito, dor no estômago, respiração curta. Você pode ter percebido ali, eu estar toda hora ali ajudando ela na respiração. Assim, é complicado, né? As pessoas podem fazer as coisas igual o prefeito abriu isso aqui para poder tentar ajudar a população porque o caso está muito grave em Patos de Minas, não só aqui, mas acredito na região toda, né? Mas o SUS hoje, para mim, assim, só vai melhorar o dia que os políticos passarem a usar. O dia que eles passarem a depender do SUS, aí eles vão saber o que é aguardar um atendimento, entendeu? Enquanto eles não tiverem a regalia que eles têm toda lá em cima, nós vamos continuar do mesmo jeito que está. Essa mulher, que também prefere não ser identificada, levou o sobrinho com sintomas de dengue ao local. Ela conta que chegou às três da tarde nesta segunda-feira, mas quatro horas depois, o garoto não havia sido atendido. Ele está, assim, com uma febre bastante persistente, né? Aí eu resolvi trazer ele aqui, né? Para ele ser medicado e fazer o teste para ver se realmente era dengue. Só que nós chegamos aqui, como ele tem 15 anos, né? Super apreensivo, achando que estava demorando demais. eu fui me informar se tinha muitas pessoas na frente, fui informada que tinha mais de 20 pessoas na frente dele. Uma hora. Esse foi o tempo de espera no primeiro dia de atendimento no centro de enfrentamento, como disse a secretária de saúde de Patos de Minas. Um tempo de atendimento até rápido, aí uma média de espera de uma hora de prazo. Uma semana depois, com um tempo bem maior para realizar os atendimentos, a cobrança é por agilidade, como foi na abertura do local. Acho que fiquei bastante chateada porque eu fui questionar, teve pessoas que falaram assim que poderia estar pior, né? E eu acho assim que nós temos que lutar sempre para o melhor, já que a pessoa saiu de casa para receber um atendimento, que no máximo uma hora a gente faça um atendimento porque tem pessoas ali dentro que estão prostadas praticamente e aguardando na fila. Então eu acho assim que faça alguma coisa que precisa ser feita para não deixar as pessoas em sofrimento porque está difícil. Pois é, sobre isso, a Prefeitura informou que não houve nenhuma intercorrência no centro de enfrentamento à dengue nessa segunda-feira quando foram realizados 200 atendimentos. No horário de maior demanda, entre 7 da manhã e 7 da noite, foram 137 atendimentos o que resulta numa média de 4 atendimentos médicos por hora. A Prefeitura de Patos Minas disse ainda que em relação ao tempo de espera o paciente para aguardar por até 4 horas conforme a classificação de risco utilizada pelo Ministério da Saúde. Essa classificação depende da avaliação inicial feita durante a triagem. A Prefeitura informou ainda que as segundas-feiras tem sido o dia da semana com maior demanda de pacientes. Por esse motivo, um médico extra será incluído na equipe do centro de enfrentamento à dengue todas as segundas a partir da próxima semana. Com essa, a gente termina o 30 Minutos amanhã às 11h30 amanhã tem mais 30 aqui na NTV. Eu te encontro à noite às 19h no NTV News.